Eu confio em um Deus que é vivo Este Deus é um Deus maravilhoso Este Deus é quem acalma o mar Este Deus é quem abre o mar vermelho Para o povo de Israel atravessar Quem seria que daria o seu filho Para correr em uma cruz pra nos salvar Se não fosse este Deus maravilhoso Este Deus maravilhoso que acalma o mar Eu confio em um Deus que é vivo Eu confio em um Deus que é real Eu confio em um Deus que é vivo Que não livra de todo o mal Este Deus é um Deus maravilhoso Este Deus é quem acalma o mar Este Deus é quem abre o mar vermelho Para o povo de Israel atravessar Quem seria que daria o seu filho Para morrer em uma cruz pra nos salvar Se não fosse este Deus tão poderoso Este Deus maravilhoso que acalma o mar E até a próxima